PANCA TRANÇAÇÃO Juro, só você me faz ir além Fuma da planta em frente ao mar Fica tranquila e eu vou te encontrar Eu tô no bailão e ela quer ficar comigo Sinto contigo, essa diz que eu venci Você me faz também, me faz ir além Me faz de amém É que eu te amo e eu não vou negar Eu vou até o fim Prometo vou te amar E você dá tudo pra mim É que eu te amo e eu não vou negar Eu vou até o fim Prometo vou te amar E você dá tudo pra mim Prometo vou te amar Se você ficar Eu tô com saudades e não tem como negar ou não Você me faz também Juro, só você me faz ir além Fuma da planta em frente ao mar Fica tranquila e eu vou te encontrar Eu tô no bailão e ela quer ficar comigo Sinto contigo, essa diz que eu venci Você me faz também Você me faz também Me faz ir além Me faz de amém É que eu te amo e eu não vou negar Eu vou até o fim Prometo vou te amar E você dá tudo pra mim É que eu te amo e eu não vou negar Eu vou até o fim Prometo vou te amar E você dá tudo pra mim Acesse nosso canal no Youtube É o Cadão TransaSol A maior referência em Reggae Remix do Brasil Tchau